Aquele pi Porra DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda Eita É o ritmo dos draki, não grita A vida da espiraça Torpetão mostra Anota o nome do braba DJ Eduardo Cafetão das putas Mais prostituto que existe Porra 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 Ela não sabe o que ela quer A piranha tá indecisa Não sabe o que ela quer A piranha tá indecisa Não sabe se quer o lance Você quer sentar na frente Não sabe se quer a bala Você quer sentar na frente Vai piranha Se descida Vai piranha Se descida Ou você quer o lance Ou você quer sentar na frente Vai piranha Se descida Vai piranha Se descida Ou você quer o lance Ou você quer sentar na frente Ou você quer o lance Ou você quer sentar na frente Ou você quer o lance Ou você quer sentar na frente O DJ do baile, ele tá famosinho O DJ do baile, ele tá famosinho Tá gravando story, comendo cozinho Tá gravando story, comendo cozinho Porra, DJ doada é foda Na favela do pó, é ele que manda